Bom, em uma operação militar, é como se fosse um relógio. Todas as peças são fundamentais para que a operação ocorra da melhor forma possível. É claro, nós temos aqui o som de comunicação da Força de Fuzileiros da Esquadra. Eles estão montando aqui, estão fazendo a parte da antena. Essa antena aqui, ela é de satélite, ela faz a parte de comunicações, internet, tudo o que precisa para que a operação ocorra da melhor forma possível. Agora, não é só aqui dentro daquela barraca não. Se fosse um ambiente mais afastado, sem estrutura, seria tudo dentro daquelas barracas. Mas aqui em Itaoca, nós temos estruturas físicas montadas também. Nós vamos pensar aqui na parte aqui do CONSOC e a parte de tecnologia de informação. Eles também estão montando aí. Nós somos o pessoal da comunicações sociais, da Marinha, todos os vídeos que vocês vão ver aí dentro das redes sociais da Marinha, vai ser elaborado aqui. Grava lá fora, vem para cá, é editado e colocado aí para vocês verem a melhor forma da Marinha no Brasil atuando. E nesse lado de cá, estão ali as caixas, toda a parte de tecnologia, toda a parte de informações, tudo funcionando lá. Eles ainda estão montando. Depois que estiver montado, nós vamos dar uma abrangência, vamos conversar com alguém aí da área de tecnologia e a área de comunicação. Então, fique ligado aí.